Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O Conselho do Ministro nos aprova o projeto de liberação com o plano de desenvolvimento para Porto Dili. O plano não é saída. Então pode ser até na Catacla Cleortan e Porto Tíbar-Rotona. A Catacla Cleortan e Porto Tíbar-Rotona é a Porto Dili, Ponte Caisne. Agora, Ponte Caisne, em vez de ir a soa, o que se calou a mamãe, se irá para o governo aprova o plano de desenvolvimento para a zona turística. A zona turística irá. Que se alega, se irá ter uma constituição para a zona turística. A zona turística irá ser a zona comerciária, por exemplo, para a zona turística. a comunicação com a Tó. Depois se elabora, se desenvolve tudo, se era componente da opção premium desse projeto. Praticamente se desenvolve a Tassi Unida Embaixada Portugália, com container e de Sporting, depois de uma instalação, hoje nós incluímos. Na verdade, no projeto BOTIDA, no projeto BOTIDA, nós recebemos essa prioridade, o primeiro-ministro, para que nós possamos sinalizar, em vez de ter a diversificação, e ter a economia, e nós temos que fazer o espaço, o investimento do serrano-missão, para que ele seja tudo, que ele seja o motor, para desenvolvimento do turismo, o setor, o Minaraí. Então, e também, a fase importante, para que ele seja a diversificação, e ter a economia. Nós temos aqui, o governo, o primeiro-ministro, o ministro, o Conselho do Ministério, comprometido para que ele seja o projeto, o natureza serrano-missão, O projeto de segurança não é importante, a sua impulsão não tem nenhum, nesse catalisador vai ter nenhum desenvolvimento econômico que tem aí. No seu plano, o governo se implementa o projeto não é antes do mandato, o oitavo governo termina. Almeida dos Santos, Ferreira Soares, XMN.